Música Bom dia, alegria do dia e sejam bem vindos a mais um weekend vlog Estou mesmo agora a preparar o almoço Hoje vou mostrar o que é que vai ser Temos aqui uma belle de uma couve lombarda que veio no cabaço Que nós recebemos agora esta semana Portanto, já tenho aqui a B&B, podem Esta foi a primeira B&B que a minha mãe teve Portanto eu trouxe-a Uma paiteia do meio Entretanto saiu aquela mais nova Que eu não tenho que me esquecer a minha mãe inteira Que ela é muito linda Mas tenho aqui, vou cozer a couve-vapor Depois tenho umas bolinhas que a mãe do Fábio faz Aquelas bolinhas são com o que? São de legumes, são de espinafres E acho que também tem soja que a mãe ainda compra Não tenho certeza, aquela soja biológica, não sei Tenho que lhe perguntar, mas tem espinafres e tem cenoura e assim Portanto, eu vou-vos mostrando Hoje nós vamos passear, acho que o dia está maravilhoso Vou-vos mostrar como está lá fora, olha que lindo Temos aqui imensas árvores com laranjas Mas eu nunca provei E olha, já estão a partir as florzinhas ali Pronto, é isso Eu vou-vos mostrar como vai ficando aqui o meu belta comer Portanto... Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Pense em você Lembro como é bom amar Quando você se foi chorar Aqui temos o belo do comerzinho Ah, isto também tem milho e eu vi agora ali Temos a couve lombarda As bolinhas que a mãe do Fábio faz E aqui a alface que levou a cebola, tomate Espinafres Depois também temperei com coentros Isto é coentros? Ou é salsa? Não me lembro o que é que eu puxo Alho, limão, azeite e orégãos Também temos aqui uma sopinha de agrião e espinafres acho eu Foi a mãe do Fábio que fez Mega bom Lá foste tu Ó viram o Fábio? Foi ele, pronto Esta foi a sopa que o buzinho fez Eu já provei e está muito boa Por isso, está tão boa Que eu pensei que tivesse sido a tua mãe, não é? Ela reze Pronto, vamos comer É isso Tenho aí o bom aspecto que vocês tivessem aqui para comer isto Porque isto é bom Vamos agora ali fora tirar umas fotografias Mas olhem só a quantidade de cabelo que eu tenho Olhem para isto Eu usei o risco ao meio, não é? Já usei ao lado Mas agora pus assim para o lado para ver E olhem só people Imenso cabelo Fiz esta maquilhagem também porque depois nós logo vamos jantar à tasca Vejam aqui Vou ligar à cozinha porque eu tenho que arrumar toda uma cozinha para arrumar, não é? Vida de dona de casa Mas o meu olhar estou a gostar muito É assim Se quiser eu até posso fazer um vídeo sobre o meu cabelo Não sei se seria interessante Isto fui eu com a Helena Estava a dizer, não sei se seria interessante Digam aqui em baixo nos comentários É isso, o comer estava muito bom Nós íamos supostamente passear Mas eu cancelei Abortei a missão de irmos passear Vamos a nos amanhã Vou agora tirar ali umas fotografias como já vos tinha dito E hoje vamos para casa ver mais bichos secretos E depois vamos jantar à tascafite E é isso o nosso plano de sábado Às vezes está bem estar em casa people Anda por cima está mega frio lá fora Uma pessoa não aguenta Pronto Também me curti desta eyeliner Sim senhor Este cabelo, meu deus, está enorme Tenho que ir cortar as pontas Mas eu quero deixar o crescendo até tipo aqui Anda falta um bocado Mas pronto Oh meu deus Este homem de manteiga de amêndoa da vida É bom Tenho que aprender a fazer isso em casa Porque isto também é super simples de fazer com o leite Olhem estes abacates Meu deus Vive aqui Nós vamos levar isto aqui Isto é cúrcuma Isto é cúrcuma Vamos levar Pronto, olhem que lindo E aqui esta ideia Isto são sacos feitos com sobres de tecidos E vocês depois podem guardar tipo os vossos legumes Ou fruta Opa, ideia brutal Vou querer, olhem este Que lindo Adoro Muito cheiro Oi people Estamos aqui já a tirar umas boas Estas fotografias Hummm Está habito aqui Está mega sol E eu sofro de super fotossensibilidade Estou-me a sentir Nas flores todas O que é mais lindo Adoro esta luz Este aqui é o Que tirou fotografias até giras Ai, estou amando Desculpem, vou ficar aqui Mas não consigo abrir muitos olhos Portanto, vamos para casa Vamos comer a manteiga de amendoa Ai Pronto Isto aqui é muito giro Porque parece que nós viemos num campo Até há aqui uns vossinhos Ai, chega ainda Até há aqui uns vossinhos nossos Que têm umas hortas Têm ali, querem ver? Não sei se vocês conseguem ver Ai, está ali Tipo, eles têm umas hortinhas Bem bacana Adorava ter a minha horta Olha aqui a cor do meu cabelo E assim, people A ficar cheio de plantinhas Quer dizer, já tinha plantas, não é? A ficar cheio de flores Uh, me gusta O cigarinho A títico também me encanta Pronto Vamos nessa, Vanessa Quem vai comer manteiga de amendoa? Eu Quem vai comer tâmaras? Eu Quem vai comer um hambúrguer mega bom à noite? Eu Tudo Maravilhoso Esta vida Vamos jantar-lhe Está mega frio Não Não Pode deixar assim Não Apaga Vê-se bem Vamos aqui no carro Curtiu o som? Não vou nem comentar Pronto Estão 12ºC neste momento E está mega frio Queria que vocês vissem as estrelas Mas não dá para ver aqui Mas pronto É assim, people Não tenho nada a dizer Essa pareceu uma boa música Fiz Adios Vamos lá Vamos lá Acabais mesmo eu gosto de assassinar Estou cheia de fome Estava a dizer ao Fábio Que Agora está vento Não sei se vocês me vão ouvir Pronto O que eu quero é a coisinha para cortar o vento Lembrem-me Estava a dizer Espera Eu já vesti quando estiver ali à Tasca Ou quando parar de estar assim tanto vento Pronto Aqui está um bocadinho melhor Eu estava a dizer ao Fábio Que O frio aqui Em Portugal Juro-vos É pior que em Londres Porque aqui é muito mais úmido Em Londres é super seco Eu estou aqui sentindo-se muito mais Uma coisa super engraçada Aqui ao pé da Tasca Nesta Pronto É esta rua aqui É lá que vais mostrar É isto tudo assim Estão a ver? Há aqui uma pessoa que tem um porco É Pega Gira Está bem Fábio? E aí estamos comendo Bem Temos aqui um belo de um hambúrguerzinho de grão Feito pela Bruna Olha só Muitas graças Beleza E a Catarina Vais comer a mesma coisa amiga? Não vou comer hambúrguer de bacalhau Não vou comer hambúrguer de bacalhau Oh meu Deus Olha só Olha só E aí amiga Estás feliz e precisar de mais papo Oi gente Já estamos em casa Como já deu para ver não é? Portanto ela estava ótimo 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 Para vos colocar e vocês vão ver Em primeira mão Ou então não Mas pronto Bem vamos ver se vocês não caem Está focado Tá Começamos pelo óleo de coco Eu já tenho aqui um pouquinho Agora vocês tem que aquecer isto na vossa mão Porque o óleo de coco está sólido Porque está frio Isto quando chega ao calor Ele depois começa a ficar líquido Que já está quentinho Agora É só espalhar Aquele rosto Vão ver? Como se fosse um desmaquilhante Pronto Natural Natural Como um desmaquilhante comum É o que eu quis dizer Vão ver? Espanham Isto tira muito bem A máscara de pestanhas Vão ver? Parece um panda Agora que já tenho a maquilhagem assim meio desfeita Com estas com vinha e água quente Só tenho de ferir isto Assim Olhem só O que sai Pronto E depois Passam por água Outra vez Não se esqueçam de jogar a torneira Não é para não ficar a correr água E é só irem tirando o óleo de coco Da vossa pele Olhem bem As luzes vão ver Vejam bem isto Isto é mega portente Pronto Pronto É muito simples Vão tirando isto Eu já vos mostro o que é que se vai a seguir Já tirei todo o óleo de coco E para ter a certeza que estou a dar maquilhagem assim Eu vou utilizar esta água Que é uma água micelar É da Fresh Air Cosmetics E pronto É vegana Tem 99.4 de ingredientes naturais E tem maçã verde Portanto O que eu faço é assim num disco Algodão Meto assim umas gotinhas Vamos Como se fosse uma água micelar normal Agora é só passar assim pelo rosto Para ter a certeza De que Toda a nossa maquilhagem saiu Nós esquecemos do pescoço também Que é muito importante Nós às vezes esquecemos de nos De limpar o pescoço E juros assim Limpar em que estas unas percebem? Da pele Muitas vezes nós esquecemos E depois que andamos lá com o algodão Nossa senhora Está um pouco sujo, não é? Limpei muito bem Para ela ficar fresquinha E depois eu utilizo este tónico aqui da Body Shop Que tem gizengue e arroz Ele é um tónico Para tornar a pele mais brilhante Para uniformizar também o tom E para revitalizar Portanto Outro algodãozito Por acaso é uma coisa dos algodões Eu quero arranjar algodões reutilizáveis Porque existem Por acaso tem que comprar Porque é um desperdício Eu uso o algodão Eu devo sempre assim ao mãe Não sei se vocês fazem isto Portanto agora é só passarem pela vossa pele Isto é muito bom Vocês não têm noção Isto é tão bem É mesmo fresquinho Eles têm outro Que eu por acaso tenho ali no armário Que é de rosas Mas é mais hidratante Para creme Este é o meu último passo Portanto A minha rotina Agora de cuidado de pele Para aí há uns O que é? Um ano e tal Dois anos Ela mudou drasticamente Porque eu antes ainda havia muitas coisas Agora só utilize isto tudo Que eu vos mostrei Mais este creme Que é da Doctor Organics Ele tem aloe vera Isto é tudo orgânico mesmo Ele diz aqui Tem aloe vera Tem glicerina Tem sweet almond Que é óleo de amêndoa doce Tem vitamina E Tem óleo de laranja Mandarine Óleo de mandarin Mandarine Não sei o que é E tem óleo de limão Ele é mesmo muito hidratante Tanto que vocês nem sequer precisam de aplicar Grandes quantidades Eu faço assim Assim O pescoço E aqui assim Não aplico muito na testa Este creme Eu estou hidratando Porque a minha pele está a deixar de ser seca Pronto Eu acho que ele é bom para a noite Mas é demasiado Porque pronto Diz-me ali que ele é um creme concentrado Gente, basicamente é isto que eu faço à minha pele É muito simples Eu só usei quatro coisas O óleo de coco O tónico E antes do tónico foi a água micelar E agora o creme Por exemplo, aos domingos eu também faço uma máscara Ou um peeling Que eu tenho Que é da Body Shop Mas nunca difero muito disto que vocês acabaram de ver E já agora para vocês mostrar o que eu uso pela vós dentes Eu utilizo esta pasta da Je... Isto não está muito a ficar Já está Da Jason Jason É a Power Smile Pronto, já sabem É cruelty free É vegan Essas coisas todas E depois não tem sódio Não tem preservativos Não tem corantes artificiais Não tem adoçantes Montes de coisas que estão aqui atrás E também utilizo uma escovinha de bambu Coitada, a minha teve na água E não é muito boa ideia vocês colocarem as vossas escovas de bambu em locais úmidos Eu esqueci-me Mas escovas de bambu é fantástico Porque Vocês não têm ideia O tempo Que demora Uma escova De plástico para os dentes A decompor-se É ridículo Estas escovas são o pai 4€ Ou o que é que é Mas duram muito tempo Portanto, aqui está ela Então, antes de me deitar Já preparei as coisas Para fazer o meu leite de amêndoa amanhã Isto levou 30 amêndoas 2 tâmaras Eu comprei isto tudo na mercearia Que isto é tudo biológico Isto fica dentro de água Durante 8 horas E depois amanhã É só triturar E vai ficar um mimo Vocês amanhã vão ver Vai ficar espetacular Yes! Daqui vai sair leitinho Já estou na cama Vou agora editar Vocês ficaram a conhecer a minha rotina de pele Portanto, espero que tenha sido útil Para vocês E é isso, people Amanhã Estamos de volta para mais um domingo Eu acho que amanhã Nós vamos mesmo passear É isso ao Fábio Depois devemos ir jantar com os pais dele E pronto É isso E acho Não tenho certeza Vamos ver se amanhã Vamos lá ao canelo Para... Mas ainda nos falta comprar a tirada Por ser que nós ainda não fomos Passear os cãezinhos Vamos ver se amanhã Vamos Se não, vamos para o outro fim de semana E é assim Espero que tenham gostado deste dia E nós vamos nos ver amanhã Beijo Boa tarde Minha gente Boa tarde Alegria Não é como é que eu digo? Boa tarde Alegria da tarde Tem que ser Porque eu acho que aos domingos Sou uma péssima vlogger Porque são quatro da tarde Eu não vos disse não Basicamente Ontem eu estive a editar Porque eu só consegui editar aos fins de semana Ou então aos dias que eu estou a trabalhar de manhã E se chego a casa às sete Mentira, chego a casa às oito E então pronto Eu tenho que aproveitar estes dias para editar Para gravar também E pronto Eu dei-me bastante tarde ontem Eram quase quatro e meia da manhã Portanto Hoje acordei tarde Já era meio dia Entretanto estive aqui Tipo lontra Mesmo Não interessa O vídeo já está pronto para sair E vai sair hoje Mais um weekend vlog Logo Nós Como eu vos disse ontem Íamos sair Só que está a chover E nós íamos para O Guincho E depois Escolhemos ontem outro sítio Que era irmos para o Cabos de Bruxelles Aliás escolhemos as manhã Só que Não vai dar Porque está a chover mesmo E aquilo é bastante frio Portanto o que vamos fazer é Vamos ter As nossas amofadas letras Vamos estar com os pais do Fábio Mas logo Vamos jantar com eles Mas vai ser bem cedo Porque quando chegar a casa Tenho que gravar Again E é isso Sinto que eu disse muita coisa Logo para começar Eu não me esqueci de vir-me mostrar O leite da amêndoa Aliás eu estava a rever o weekend vlog Passado Eu tinha dito que vos ia mostrar Mas nunca Acabei por mostrar Portanto Hoje vai ser Vou-vos mostrar Vocês viram ontem Como é que eu coloquei as coisas Para preparar E quando eu acabar de comer Eu vou-vos mostrar Como é que se faz Leitinho de amêndoa Portanto Fiquem por aí Antes de tirar eu quero-vos agradecer Muito, muito, muito Por vocês continuarem desse lado Eu sei que Talvez o meu conteúdo Não agrade a toda a gente Ou não seja Como é que eu ia te explicar Não seja muito Ine Porque eu não faço tipo Os vídeos assim Do género Pronto Vocês vão perceber tipo Maquilhagem Mas eu quero-vos agradecer Por que vocês continuarem desse lado E ouvirem as minhas coisas E isso Eu não tenho muito jeito Para fazer discursos Portanto Vamos comer que eu estou cheia de fome Até já Vamos fazer agora O nosso leitinho de amêndoa Portanto Tens aqui as amêndoas Foram 30 Com duas tâmaras Já as coloquei na B&B E aquela água que ficou ontem Porque elas ficaram de molho Como eu vos mostrei Deitámos fora E tivemos que as passar por água Outra vez Agora colocamos 3 copos de água E vamos triturar isto durante 1 minuto Vamos lá Isto já triturou durante 1 minuto Agora temos toda esta espuma E o que nós temos de fazer É utilizar Um coador Pode ser destes Os terredos Os terredos são melhores Ou então Aqueles panos de coar Eu não tenho um pano de coar Por isso vou utilizar aqui Um pano tipo de cozinha Que obviamente está lavado E vou coar o leite E já tem o leitinho de amêndoa Feito Mega fácil Querem ver? Eu vou utilizar primeiro este recipiente E depois é que vou passar Para esta garrafa Aqui Porque é mais fácil Para eu vos conseguir mostrar Portanto Nós temos um pano Não preciso nisto Porque eu vou só utilizar um pano Portanto temos aqui um pano Tiramos da BIMB E agora fazemos isto Estão a ver? Agora Esplenem Vou sair a água E continuam com este processo Até terem todo o leite coado Aqui temos o nosso leite Já pronto Esta garrafa eu comprei no IKI Ela é mesmo de vidro Isto é a de cortiça Estão a ver? Fantástico Primeiro As primeiras coisas que eu tenho de dizer Sobre fazer leite em casa É As coisas melhores Para mim é Vocês podem ver o que é que isto leva? Eu só coloquei amêndoas Tâneras Mais nada Vocês podem colocar também Anis ou canela Como vocês quiserem Há pessoas que colocam sal Eu não coloquei É mais barato É mais barato Muito mais barato Acreditem E isto que eu fiz Nem um euro chega gente Nem um euro E está aqui Isto dura uns 3 a 4 dias no frigorífico Portanto é ótimo É amigo do ambiente Opa Juro-vos Melhor coisa da vida Experimentem fazer leite também na casa Se vocês gostarem Também podem fazer leite de aveia Podem fazer leite de arroz De arroz eu quero experimentar para fazer para o Fábio Mas tudo Temos leitinho feito Verão? Muito bem Sim senhora E assim Eu depois até posso retirar uma fotografia Vou lhe meter no Instagram com a receita lá para vocês verem Yes A vossa Já estamos em casa São 9 e meia Nós fomos jantar com os pais do Fábio Estivemos lá um bocadinho E depois viemos para casa Eu sinto que este domingo não foi nada de interessante Para vocês Nem para mim foi Eu vou ser sincera convosco Eu não me sinto nos meus dias Até o Fábio estava a dizer Estou muito Sei lá Não é que eu esteja triste Porque não estou Mas estou muito introspectiva E Não me apetece a fazer nada Sinceramente Todos nós temos estes dias Não pensem que Nós youtubers estamos deste lado Ou qualquer outra pessoa Tem uma vida perfeita Porque não É impossível Toda a gente tem dias bons Outros dias que são menos bons Hoje é um desses dias Não sei Como é assim mais introspectiva Pensei muito na vida hoje Muito em coisas que aconteceram O que é que eu aprendi com elas E deixo-me assim um bocadinho Meio murchinha Não é? Eu acho que dá para ver Tanto que eu depois acabei Pois não vos mostrar mais nada Que eu também não queria que fosse Um domingo Eu só a dizer Oh que seca Não quero fazer nada Percebem? Pronto Mas também não queria vir para aqui e dizer Ai é domingo espetacular Sinto-me bem contente Não Não é nada disso E pronto É isso people Mais uma vez Muito obrigada por todo o vosso carinho Nós vamos ter vídeo agora esta quarta-feira E vamos continuar com os nossos weekend vlogs Eu espero que estejam a gostar Porque eu também me a gostar de fazer vídeos Todos os Os fins de semana E aliás ser consistente Dois vídeos por semana Portanto Tenho que dar aqui uma palmadinha nas costas Porque acho que nunca tinha sido tão consistente No Youtube Mas pronto Quando uma pessoa quer Vai a luta não é? É isso Não sei mais nada a dizer Gosto muito de vocês Tenham uma ótima semana E nós vamos nos ver Na próxima quarta-feira E no próximo fim de semana Um grande beijinho Mua Adeus